Dá uma volta todinha aqui no rio, aí o rio está lotado, lá tem um restaurante, se eu quiser comer um peixinho, tem um restaurante lá, bacana aqui, tem até motorhome, pessoal reunido, e a gente está aqui no nosso, tem até policiamento, olha lá, viatura, até policiamento, fazendo aí a guarda, está vendo, tudo bem meu Ana Angélica, isso é bom demais, isso é bom, para manter a ordem, isso é bom, porque se você quiser arengar comigo, aí o policiamento está ali, não gente, mas olha, isso aí é importante, isso é importantíssimo, ter a segurança, está ali acompanhando como é que está o movimento, gente, aqui o interior também, é gente, o interior aqui está lotado, eu tive que congelar, voltar aqui para as minhas coxinhas, não a minha coxinha, claro, eu passei no supermercado, quando comprei uma coxinha, comprei, boa tarde, comprei a coxinha, comprei para fazer um churrasco, mas não tinha, vaga, não tem quiosque, não tem chalé, e o seu Elio da Ana Jóia tem que ficar aqui, é gente, mas está bom, está maravilhoso, está aqui guardadinho, mostra o seu Elio aqui, tivemos que congelar novamente, olha lá, até o bife que o seu Elio trouxe, gente, é porque a gente trouxe a nossa churrasqueirinha elétrica, porque aqui, gente, claro que tem a churrasqueira, tem o chalé, tem a churrasqueira, só que como é somente o seu Elio da Ana Jóia, então não compensa, né, aí a gente trouxe a nossa churrasqueirinha elétrica, aí ia fazer um churrasquinho, mas não tem vaga, vaga, gente, não tem, já está tudo lotado, é gente, final de ano é assim mesmo, mas olha que lugar tranquilo, gente, olha que lugar, aí pessoal, já é tardezinha, ainda tem os corajosos ali tomando banho, aí ó, riozão bom para pescaria, o pessoal vem com o jet ski, vem, bacana, bacana aí, ó, muito bacana aqui, ó, é, tem mesmo, pô, vão lá se banhando, né, olha, campo futebol, né, bacana aí, ó, vou ter que guardar, recolher a sujeira, recolher, gente, é importante falando nisso sobre, tipo assim, ó, o casal pra Leandro, estamos aqui, eu tô na minha bebidinha, o seu Elio tá, ó, o seu Elio tá nisso daqui, porque a gente vai fazer um bate e volta, né, gente, então, o seu Elio vai continuar nisso daqui, ó, aqui é a do seu Elio, aqui é a bebida do seu Elio, é água, né, pessoal, já já vou pegar o volante, ó lá, o seu Elio já tomou três, e se você para, a polícia passou ali, né, mas você para numa blitz, claro, né, seu Elio? Poxa, é três mil reais, você vai preso, então, se dirigir, não beba, se dirigir, não beba, se beber, não dirija, eu não dirijo, gente, o seu Elio já quis, porque você vai tirar a carta, você vai dirigir, eu, gente, eu sou muito medrosa em volante, eu tenho muito medo, eu sou muito medrosa, mas o seu Elio falou, para com isso, você tem que dirigir, sim, o carro tá no meu nome, mas quem dirige é o seu Elio. Gente, olha, final do ano tá chegando, já está aí batendo a porta, e o verão também junto, né, então, um Feliz Natal, um ano novo, com muita paz, com muita saúde, que Deus continue abençoando a todos vocês, estamos aqui no interior, mas iremos, se Deus quiser, voltar para o Guarujá, né, se Deus quiser passar a virada do ano lá em casa, tá, gente, na nossa, na nossa área de lazer, um lugarzinho de muita paz, gente, mas olha que gostosinho, olha lá, tem o saquinho, dona Angela, pega aquele saquinho, mas eu guardei ele para isso mesmo, eu guardei para isso mesmo, já até coloquei aqui, ó, o negócio da, que veio com a poçãozinha de peixe, gente, então, ó, é, eu tava falando sobre isso, é verdade, gente, é importante, ó, pega o seu lixinho, não custa nada, né, aqui, ó, pega, fecha, tem lixeira aqui, que é importante, né, tem a lixeirinha, leva na lixeira, depois os coletores recolhem, fica tudo limpinho, olha que limpinho aqui, é, sim, ó, aí, pessoal, muito bacana aqui, ó, lugar tranquilo, olha, gente, olha que pura natureza, olha que coisinha mais bonita, já vou tirar até uma foto assim, se vai tirar uma foto, tirar uma foto assim, ó, olha, gente, nem sei que fruta que é, se é fruta, se é coquinho, não sei o que que é isso, não sei não, você sabe que é bonito, a espécie é bonita, vejo, gente, até o próximo, se Deus quiser, um lugar muito tranquilo, como eu falei para vocês, tem quiosque, sim, tem churrasqueira para você fazer aquele churrasco maravilhoso com a sua família, tem um chuveiro maravilhoso também, tem um chuveirão, gente, para entrar com o carro aqui é 20 reais, depois tem os quiosques, né, seu Helio, e tem o chalé, o chalé que é aquelas casinhas, sabe, gente, aí você passa, você pode pousar também, o chalé também aqui pode, só em Diaporã que não pode, mas aqui o chalé você pode pousar também, aí tem pessoas que colocam até, olha lá, coloca até, como é que chama, a lona, né, lona, barraca, olha o motorhome ali, o motorhome está, o pessoal está unido ali, chegou uma turma, está bacana ali o motorhome, cheio de gente, como a gente não conseguimos, estacionamos aqui, está vendo, olha que gostosinho também aqui, é, bacaninha pessoal, ó, ficamos aqui, ó, sossegadinho, está no clima do Natal, o carro do céu está no clima do Natal, é o gorrinho da mamãe Noel, é, é, feliz Natal, gente, que Deus abençoe a todos vocês, que você continue aí, né, que vocês continuem aí acompanhando o casal Praiana, a loira Praiana, seu Helio e Dona Angélica, aqui no YouTube, e se Deus quiser, muitas praias, se Deus quiser, e ele há de querer, praia, rio, cachoeira, o importante é mostrar os lugares, lindos e maravilhosos para todos vocês, tá bom, gente? Um beijão, que Deus continue abençoando a todos vocês, e até o próximo, se Deus quiser, olha, a Dona Angélica continua aqui no vinho, Um brinde, gente, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, aí, gente, é pura natureza, olha lá, amor, olha os pássaros, olha, olha que coisa linda, o menino queria sair da água, né? E aí, gente,